Joga macha na naveira, eu tô de meia meia, quero ver quem pega Salve, salve rapaziada Mil Grau Tamo aqui fazendo o vídeo aqui do sorteio do boné Mil Grau Ao som do MCD Tá ligado né? E é isso aí, nós resolveu ir dar uma mudada no sorteio Que ia ser por curtida A rapaziada que tivesse mais curtida e na foto compartilhasse ia ganhar o boné Aí uns mano reclamou porque tinha pouca amiga no Face e tal Mas curtiu o canal e coração, entendeu? Aí eu resolvi dar uma olhada aí nos... Em todos os compartilhamentos E achei o mano aí ó, disposto a ganhar o boné mesmo, entendeu? O mano compartilhou e deu ideia, amigos Me ajuda aí curtindo essa publicação, tô concorrendo a um boné da Mil Grau Galera, ajuda aí desde já, agradeço, por favor Então o mano se mostrou interessado em ganhar e deu uma atenção aí pra ele O nome dele é Saulo Matos E é pra ele que vai esse boné, entendeu? Só escolher os modelos e mandar o endereço que até o frete vai ser grátis E aí rapaziada aí ó, se inscreve no canal Curte a página, adiciona no perfil pessoal Segue no Instagram que logo logo nós vamos lançar umas novidades aí E outros brindes também, entendeu? Pra galera aí que gosta da Mil Grau É nóis que tá E os graus de rua aí, infelizmente, vai dar uma pausa aí Porque... Cai na moto da mulher Levei uma fechada em sinistro no trânsito e... Moto caiu no meu pé e foi mal Quebrou o pé Dá uma olhada aí na bota É, bota as minhas aí, tá chave moleque Mas aí é desse jeito Logo logo aí nós tá na TV novamente aí E os manas aí que desejou melhoras aí lá no Face lá ó Valeu Tamo junto rapaziada Muito obrigado aí mesmo pra rapaziada aí que tá junto aí Curtiu lá e comentou lá É nóis, agradeci de coração E a meiota passa bem O acidente aí foi na bróis Dá uma olhada nela ali ó Meiota tá zera Tá só sem guidom porque... Infelizmente o ex-dono dela usava chaveiro de ferro, mano Olha a ideia É, eu mesmo não curto, né Porque rola uns arranhadinhos ali Quando você tá andando ele balança e arranha guidom Não vai colocar e arranhar Mas com o tempo vai arranhando, entendeu? Aí Tirei ele ali Mandei pra um mano ali Que manja ali das pinturas especiais E ele prometeu pra mim que vai deixar zero E se joga que é empinabunda Diz que é apaixonada pelas navi louca E logo logo nós tá aí na rueira aí Metendo louco novamente aí Porque aqui é canal meu grau O canal do grau de rua E é isso aí Se inscreve no canal Curte a página Adicionando perfil pessoal Segue no Instagram E é nóis tamo junto família Salve aí pra geral Um abraço Falou, valeu Sou mestre das fugas Pum E é o que você vai fazer 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 E é o que você vai fazer